Galera, isso aqui é o primeiro Talk Ludo, a gente vai ter essa live toda semana, sempre vou trazer um artista pra conversar com a gente, e a intenção do Talk é pra galera aprender mais, entender mais sobre o mercado de arte digital, então o primeiro Talk aqui, aí eu convidei meu amigo Zé, a gente já trabalha junto em algumas coisas assim, a gente já fez uns trabalhos juntas assim pra portfólio, Zé trabalhou com Photoshop, ele tá fazendo madpainting, tá mexendo também com 3D atualmente, né Zé, vou deixar que tu fale aí um pouco sobre tu, sobre tua carreira profissional Tá, o que que eu falei, como eu comecei e tal, descobri, meto pente Exatamente Beleza Fica à vontade, cara Beleza, então eu comecei a trabalhar em agência, eu de início comecei a postar pra publicidade E eu consegui, eu queria trabalhar com criação, né, sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de criação, não sabia necessariamente se era com arte ou com redação ou com alguma outra coisa E daí eu consegui um estágio numa agência, que eu não ensinei se existe mais, como redator, como redator estagiário, né E aí quando deu, sei lá, um mês, eu consegui fazer, sei lá, um título, alguns textos, pouca coisa assim, aí eu fui mandado embora da agência Os caras trocaram a equipe, aí eu fui mandado embora, eu fiquei muito desanimado, assim, eu tava começando, era 2010, eu acho Tinha acabado de ter 2010, 2011, minha filha tava com um ano E aí eu fiquei bem desanimado e tal E aí eu parti pra área de direção de arte, né, a área de, tentei design e tal Mas aí que eu vi que direção de arte tava dando certo E o mercado aqui da gente, ele também precisava mais, tinha mais oportunidade pra contratar E aí eu comecei estudando Photoshop, né Eu não sabia que dava pra trabalhar apenas com Photoshop, assim, com arte, assim, com foto e informação na época Quando eu comecei a estudar Photoshop, eu já descobri o Matte Paint Só que eu tinha medo de fazer, né, tipo, eu fazia poucas coisas Eu fazia, limpava imagem, assim, era uma coisa bem básica E depois é que eu descobri o Matte Paint, eu fiquei olhando, tipo, olhando o tutorial E eu falei, caraca, que massa, isso faz muito tempo E aí, na época, eu não tinha medo, eu tinha medo de abrir o Photoshop e fazer a parada Eu, quando eu vi os tutoriais, os vídeos do YouTube, eu ficava, caramba, velho, isso é muito difícil e tal Eu não vou conseguir fazer, não E aí, por esse medo, eu parava E aí foi passando o tempo e eu consegui, eu consegui, eu consegui estudar em outra agência Como direção de arte E, tipo, o que rola, assim, quando você é diretor de arte em uma agência Você não faz o trabalho artístico, assim, de Matte Paint Você não faz rap talk Você, basicamente, compõe um layout, assim Não tem muita coisa, não, muito acabamento, não Na maioria dos trabalhos, sabe E aí eu consegui estágio nessa agência Acho que a agência é pequena também, acho que já deve ter fechado E eu passei uns meses, acho que uns 3, 4 meses E aí eu decidi sair, porque eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência já Que era pequena aqui também, em João Pessoa, que foi a Superliga Só que já tinha um nome Já tinha uns caras que estavam ganhando prêmio com peças boas de criação e tal E eu fiquei todo empolgado E eu comecei como um diretor de arte júnior Comecei como um estagiário Aí depois de um mês, assim, menos de um mês Eu já passei pra diretor de arte júnior E aí eu fui fazendo muita coisa e tal E eu acho que essa foi a agência que eu mais passei tempo Acho que eu fiquei um pouquinho mais de 2 anos lá Ou foi 2 anos, não lembro E foi quando eu passei da Superliga Eu saí pra outra agência Eu fui pra São Paulo nesse meio tempo, assim, que eu tirei umas férias E daí eu fui pra São Paulo fazer um curso na CUCA Curso de férias na Escola CUCA E esse curso, cara, abriu minha cabeça, assim, pra muita coisa Em relação à direção de arte, assim Eu queria sair daqui, eu queria sair do mercado Porque o que a gente estudava, o que a gente via Não era o que a gente fazia, entendeu? E eu não tava fazendo, eu não tava feliz E aí eu pedi pra sair da agência Fui ver se eu conseguia terminar a faculdade, não terminei Tava já no último período, não consegui terminar E eu tive a oportunidade de trabalhar Que na época era a maior agência Que foi em Itanacim, eu acho que foi na mesma época que tu entrou Acho que foi em 2015 Tu entrou em 2015 ou 2014 lá? Foi em 2015 também Pronto, eu acho que eu cheguei pra tirar as férias De outro diretor de arte lá de Rod Que tava sendo um pai na época E aí eu fiquei Depois de um tempo, assim, tipo, o Rod voltou Aí eu saí, né E aí depois de uma semana os caras me contrataram lá E eu passei esse ano na CINFA Um ano de muito aprendizado, assim Trabalhar com criação Agora eu percebi que quando a gente fazia as campanhas Quando a gente pensava nas campanhas, nas ideias A gente tinha que entregar alguma coisa muito rápido A gente não tinha tempo de executar uma peça bonita De fazer uma coisa legal De ter um craft bem feito, sabe Era só o layout mesmo Era coisa do mercado daqui, né Tudo feito Chega as coisas rápido Você tem que entregar rápido E assim, era meio complicado da gente ter Ah, vamos pensar num 3D Ah, vamos pensar em fazer outra coisa Eu acho que até nessa época O que você me mostrou O cinema 4D Aí eu até fiquei interessado Mas eu curtia muito, muito mais mexer no Photoshop, né E aí eu fui continuar a minha carreira Passou o tempo, eu saí assim Aí tive a oportunidade de fazer campanha política Peguei o dinheirinho, né Fiquei bem o ano todinho E depois entrei na TAG Isso foi em 2016, eu acho Eu entrei na TAG ou foi em 2017 Em 2017, eu entrei na TAG Que é a outra agência Que é uma agência bem grande daqui, né As maiores E também é uma agência muito boa Ela te dá muita oportunidade de fazer trabalhos legais e tal Mas, assim, tem esse mesmo problema Que é um problema do mercado, né Assim, o craft, às vezes Você não tem o tempo de fazer Uma parada como você quer Você pensa Ah, eu quero fazer uma coisa em 3D Eu quero fazer qualquer outro tipo Uma ilustração, sei lá Tinha que ser um cliente muito bom E a ideia também tinha que ser muito boa Mas a pessoa era esforçada, assim Então a agência que eu tive muita oportunidade E as pessoas que trabalharam lá Eu acho que também tiveram bastante oportunidade De fazer bons trabalhos É interessante, né Que geralmente a galera que está em agência assim Não tem essa questão do tempo Para criar um artista assim, né Então, na época Quando eu trabalhava em agência Eu sabia do que eu gostava do Photoshop Eu não sabia que aquilo ali tinha Eu fui começar a descobrir Que tem os estúdios que faziam as imagens Responsável por imagem, pós-produção E aí, quando eu fui descobrindo essa galera Ao mesmo tempo Eu fui, assim Ficando chateado com a profissional Eu disse, pô Não é isso aqui que eu quero fazer E tal Estou fazendo layout Pensando ideia para cliente Não estou conseguindo fazer coisas bonitas Do jeito que eu quero O que eu quero fazer Entendeu? E... Fala É porque normalmente Normalmente É... Eu vejo aqui Não sei se é impressão minha Mas é uma cultura assim Que tem nas agências aqui É... Por exemplo É... Você tem a questão da... A galera acha que tem que... A agência... Você vai fazer tudo lá Você vai fazer ilustração Vai fazer 3D E normalmente Você pega um mercado Por exemplo, o mercado de Recife Que é mais próximo aqui As agências tem a cultura De contratar estúdios, né? Contratar os artistas Freelance Para executar algum tipo de trabalho Que não vai ter como exemplar Lá na agência, né? Sim, sim Com certeza E acho que as agências aqui Eles não tem essa... Não tem essa cultura Não tem esse costume Assim, se acostumou a ter Layouts mais simples A oferecer campanhas mais simples Por ser questão de segurança Para os clientes Não tem muita grana aqui Tipo Ah, não vamos arriscar Contratar um estúdio Para fazer Tal tipo de trabalho E vai que dá muito caro E a gente não tem aquele retorno Entendeu? Tipo Ah, isso aí o diretor de arte Tem que fazer É uma ilustração Ah, se vira Tá ligado? Nossa E a gente às vezes É muito pressionado Dentro da agência Por conta desse pensamento Da galera Saca? Eu acho que Acho que uma das coisas Que me fez assim É repensar Se eu queria trabalhar Em agência Foi justamente essa questão Porque A questão da questão Eu gosto muito Da questão da execução Eu também É a questão De pegar uma ideia E executar Fazer uma ilustração Fazer um 3D Eu também Sei lá Coisa que a gente Não tem que fazer De uma agência A gente A gente teve até Acho que nasci Acho que começou Já a fazer umas coisas Lá Não foi em 3D? Foi, foi Eu lembro de uma peça Que eu pedi Era coisa simples Eu lembro de uma peça Que eu pedi Para fazer Fazer um negócio Para mim Acho que foi um símbolozinho Acho que foi só um mais Um símbolo de adição Para eu botar Numa campanha Acho que foi do Sebrae Uma coisa assim E aí tu fez E aí foi assim Quando eu comecei A ter aquele pensamento Caramba O bicho fez um 3D Eu peguei uma foto No banco de imagem E eu colei aqui Deu certo Ficou bonito Ficou ligado Eu pensei Pô, isso aqui Isso aqui eu gosto de fazer Tá ligado Massa demais Eu vou perguntar aqui X perguntou Qual o tema da live Vai ser É Photoshop Metpaint Zé é um profissional De trabalhar com Metpaint Eu já queria Pegar o gancho aqui Zé Para te perguntar O que é que tu está achando Assim da evolução Do Photoshop Nos últimos anos Certo Então É O Photoshop Ele é uma ferramenta Para o Metpaint É essencial Assim A primeira ferramenta Que você Que você pega Ele evoluiu em muita coisa Assim Tem umas Coisas de 3D Que não se usa Mas O que você mais precisa Para fazer Metpaint Para fazer Pós Ele Tanto tem no Photoshop CC mais atualizado Como tem Sei lá No primeiro CC Entendeu Nos Photoshop Nos Photoshop Mais antigos Entendeu Que são Questão de Record Por canais Que é uma das coisas Que mais usam Curva São as camadas E ajustes Isso aí tem na maioria Dos Photoshop Assim Então Você ter o Photoshop Mais atualizado Não quer dizer Que você vai Fazer os melhores Trabalhos Ele vai te dar Outras ferramentas Novas Que podem te ajudar Mas O básico Para começar Qualquer tipo de trabalho Você tem Em qualquer versão Do Photoshop Eu acho É interessante A Adobe Está investindo Muito Assim Na questão Dos softwares Porque O Photoshop Mesmo Mas é que Eu fui para uma palestra Fui para uma palestra A pessoa Sobre Photoshop E Eu cheguei a perguntar Assim A questão Para ilustradores Se eles estavam melhorando E O cara Me falou Na palestra Eu não lembro Eu acho Que foi aquele Alexandre A palestra Você conhece Alexandre Pronto Aí Eu até perguntei Sobre isso E ele falou Que o Photoshop Ele A galera Do Photos Da Adobe Estão pensando Muito na questão Dos ilustradores Também Isso é interessante Porque O Photoshop Inicialmente Não era Por isso O Photoshop Começou Principalmente Pela manipulação De imagem É A questão Do Adobe Fala A Adobe Tem o próprio Ilustreito Que é para ilustração Mas Com o tempo A galera Usando muito Photoshop Para ilustração Assim Ao meu ver É porque Tem Tem Com certeza É porque É o seguinte Tem esses tipos Por exemplo No Illustrator Você faz A ilustração Vetorial Ela tem Uma coisa assim Com menos camadas Claro Dá para você botar Uns efeitos Volume e tal Mas quando você Lava aquele Photoshop Você tem Eu acho que Você só precisa Da ferramenta de brush Para fazer De uma ferramenta Para poder fazer A maioria das coisas Claro que depois Tem um ajuste de cor E tal Mas assim Você tem um Tec de brush Sei lá Um quatro Três quatro Brushes Dois três quatro Brushes Você já consegue Fazer um trabalho Excepcional Tá ligado Assim É só prática Tá ligado De fazer um Concept art Qualquer outra coisa De pintura digital Mesmo E aí tem para várias coisas Inclusive Pintura digital Algumas técnicas De pintura digital Você utiliza No trabalho De matte painting Tá ligado Você usa para pintar Máscara E etc Fazer uma coisa Ou outra É utilizado Também no matte painting Massa Aí já pegando Mais esse gancho Aí que tu falou Do matte painting Sim Queria que tu explicasse Assim para a galera O que é exatamente O matte painting Entendeu? Claro O que se trata Do matte painting Então Matte painting É uma técnica antiga Que começou A ser usada Para cinema Por conta de Os caras queriam Ter uma locação Queria ter um cenário Bonito E não dava Até hoje Não dá para você Pegar um Construir uma puta locação E fazer Coisas imensas E fazer um cenário Perfeito Até em 3D Isso aí demanda Muito tempo E Aquelas coisas de fundo Sabe? Principalmente as imagens Mais de fundo E tal Que Muito baixa estrutura Que demanda muito tempo Então Pessoal Antigamente Eles arrumaram Um jeito De fazer o que? Eles faziam Eles faziam Uma captação Colocavam Como se fosse Uma máscara Do photoshop Sabe? Um pano preto E tal Para Sei lá Onde eles iam pintar E aí O que é que rolava? Eles contratavam Um artista E velho Tipo É artista assim Não é A gente assim Que faz esse trabalho É um artista Fuderoso Sabe? Os caras São absurdos De De bons Em questão de realismo Sabe? E os caras Pintavam Em placas Como se fosse Um bordezinho De photoshop Que era uma placa De vidro E eles pintavam Com Eu acho que era Pinta fosca Uma coisa assim Era como se Eles tivessem pintando A máscara E aí Fazia a pintura Tinha que ser realista A luz tinha que bater Porque aí Eles conseguiam fazer Cenários assim Maravilhosos Tá ligado? E tipo Não demandava Construir coisa Não demandava Demorava também Do mesmo jeito Porque o trabalho Do artista Demorava muito Só que era Muito mais barato Não tem um artista Que fazia De pintura E eles Trabalharam essa Captação E depois Só comprou Tá ligado? Junto com 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 o shot E era muito Mais barato E o trabalho Todo saia perfeito Assim Os caras Eram muito bons E com o tempo Eles Acho que foi até Os anos 90 Eles usaram Esse tipo de De artifício E aí começou A galera do CGI E tal Começou a integrar O pessoal Do digital Fazer O pessoal começou A fazer Essas mesmas coisas Com Com Ferramentas digitais Eu não sei Quando foi que Eles começaram A usar o Photoshop Para isso Mas Isso Na indústria Do cinema Teve essa mudança O pessoal Não estava fazendo mais E não eram mais Um dos grandes artistas Sensacionais Que pintavam Uma tela E com Um realismo Incrível Um realismo Tem que ter O lance do Mad Painting É ser realista E bater com a cena Entendeu? E hoje O pessoal Faz isso O Mad Painting Nada mais é Do que uma Uma das atividades Que rola Num estúdio De VFX Para cinema É claro Que você usa Esse conceito Todo de Mad Painting Com esse lance De photobashing De você pegar As fotos Realistas E misturar Para fazer Conceito de arte Para fazer Assim Cenário para jogo Talvez Ficar lá no fundão As montanhas E tal Dá para fazer Bastante coisa Tem várias Várias disciplinas Onde você pode Aplicar essa técnica De Mad Painting Cara Eu me lembro Assim Vem na minha mente Assim Tanto o filme Quanto a série Que Que é muito legal O Mad Painting O Mad Painting Deles Que é O filme Deadpool Sim O filme Deadpool É Extremamente Massa Porque sai tudo No Premiere É tudo Tudo deles Assim Tudo do cinema Dessa coisa Mais Atual Tudo tem CG Tudo tem O trabalho De environment Dos artistas E tudo Tudo tem um pouco De Mad Painting Também Assim Não é no filme Todo que vai ter Mad Painting Alguns filmes Demandam Mais do que outros Para ter esse environment Essa coisa Tudo bonitona E tal Alguns filmes Tem muito mais do que outros Mas Todo filme tem Assim E não fica só Mad Painting Como eu falei Não fica só É uma disciplina De cinema De VFX Sabe É uma coisa Que está na pipeline Do VFX Mas É um Você pode Você é um artista De pós-produção E Você tem que saber Mad Painting Assim E uma série Que usa muito Vickings É Vickings É Vickings Usa muito Usa muito Mad Painting Então Com esse lance Só um exemplo Na verdade É Com esse lance Hoje em dia A galera está usando Com esse lance De Netflix De produtor de conteúdo Daí vai ter a Disney A Amazon Essa galera fazendo série É porque agora No coronavírus Realmente Com essa coisa De pandemia Está difícil de falar Como está o mercado Mas antes Assim Como estava surgindo Vai surgir a Disney E a Amazon Agora vai investir pesado E a gente já tem o Netflix Também fazendo muita coisa E o pessoal Está Está investindo bastante Nessa indústria Tá ligado De VFX Então Tipo Tem muito emprego Acho que no Brasil Também Agora sim Com 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 essa questão Política E que não está investindo Mais em cultura E tal Ficou meio difícil Mas antigamente Tinha muito investimento Do setor público Que tem Em todos esses Esses países Nos Estados Unidos Tem financiamento Do governo No Canadá Também Então Isso facilita muito Os estúdios Pegarem projetos Criarem filmes O Brasil tem muito Estúdio bom De cinema Tá ligado Tem muito Muito profissional Bom no Brasil Também E falta muito Incentivo Inclusive Aqui Como eu estava falando Quando a gente Trabalhava em agência Quando eu trabalhava Como diretor de arte A gente Falta Os diretores de artes Terem conhecimento Do que são Esses processos De pós-produção De 3D De metpanking De tudo Falta o conhecimento Dessa galera E Às vezes eu sinto Até que o mercado Tá acomodado Assim A gente tem muito Diretor de arte Bom A gente sabe A gente conhece Eu tenho Assim A maioria dos De asas Que eu conheço São bons São de asas São de asas bons Uns tem uma Veia mais Pra design Pra User experience User interface Design gráfico Essas coisas assim E outros Tem uma veia mais Pra direção de arte Mesmo Pra publicidade E tal E a galera É muito boa aqui Mas eu acho Que a galera Se acomodou Muito por conta Dos donos De agências Eu acho Assim Que falta O pessoal Também Querer mais Assim Arriscar mais E Procurar mais trabalhos Com mais acabamento Com 3D Com pós-produção Trabalhos assim Que Encher os olhos Tá ligado O pessoal Se acomodou Nesse banco de imagem Também A gente tem um banco de imagem A gente pega uma foto Do chanter qualquer Bota aqui Bota no texto em cima Acabou Tá ligado E o cliente Não tem a educação Que a gente tem Tá ligado De conhecer os processos Saber Julgar uma imagem Mas isso aí Vocês pegaram no chanter Tá ligado Vocês não trabalharam nada E hoje em dia Tá tão Tá tão Fácil Assim O acesso Para a pessoa Estudar Sim A rádio principalmente Pra mim É a top Assim Pra você Aprender Tudo lá Assim Em questão de arte digital Cara Você quer aprender arte digital Quer aprender software Quer aprender conceitos Qualquer coisa De arte digital Relacionada à arte digital E até Eles tem até um curso Muito interessante Sobre Negociação Sobre Contrato Que é uma profissional Muito boa também Tem tudo lá na rádio A gente sabe Na rádio Pra mim Foi o que abriu Minhas portas Para arte digital Tá ligado Porque quando eu conheci A galera da rádio Assim Antes deu o Creative Class Deu o Creative Class Que o pessoal postava Uma foto ou outra Mas tinha muita coisa Assim De design também Aí quando chegou na rádio Só arte digital Aí Explodiu Assim Caramba É isso Que eu quero fazer Eu não quero mais Ficar em agência Não Tá ligado Eu não quero mais Ficar sem direto de arte Acho que se É porque o mercado Daqui Daqui Mesmo Assim Eu vejo que Se houvesse mais Acentivo Assim Das agências Eu sei lá É que a realidade Daqui é outra É outra De contratar Estúdio Contratar Freelance Pra fazer Trabalhos Que a agência Não tem condição De fazer Eu acho que Poderia dar Um espaço No trabalho A única agência Que fez isso Que eu vi Que eu trabalhei lá Foi a TAG Em 2017 E eles fizeram Muito isso De Ah tem uma campanha Pra Acho que foi pro carnaval Aí os caras Pegaram Contrataram um Ilustrador Que tem um nome Muito forte Lá fora Tá ligado Aí tem uma campanha Pra tal coisa Aí eles iam atrás De A galera tentou Sabe A galera tentou Acho que também Tem a questão Do cliente Não querer arriscar Ou também Não ter muita grana Pra pagar É porque a gente Também tem que ver A questão dos clientes Aqui também Que não tem como Investir Tipo Vamos dizer 30 mil reais Num filme E empreender Sim O que falta Também Por exemplo Da agência Pelo menos a minha parte Eu ainda não Ainda não cheguei Peguei meu trabalho E saí mostrando Pros diretores de criação Tá ligado Assim Ó Tô fazendo esse trabalho E tal Eu pelo menos Não fiz isso ainda Com as agências daqui Entendeu Assim O pessoal Que eu tenho Nas redes sociais E tal Eles Acho que Podem até ver O que eu tô fazendo Mas eu nunca cheguei Pra trocar uma ideia Com a galera Assim Faltou essa coisa minha Também Porque eu já vejo Sei lá Como se fosse Uma perda de tempo Teve só um cara De uma agência Que chegou pra mim No whatsapp E pediu pra dar Uma ajuda Pra ele Com a pós-produção Lá Com a produção Até de uma imagem E tal E a gente conversou Não foi nenhum trampo Foi mais uma conversa Mesmo Deu uma ajuda Lá pro cara E foi isso Também foi o único Tá ligado Agora é muito É muito louco isso Porque por exemplo Se tivesse Eu acho Eu penso assim Se tivesse uma cultura Aqui De a gente trabalhar Em conjunto com o estúdio Por exemplo Fogaria muito mais Para a agência Para criar ideias novas Assim Sei lá Porque A agência Executando Alguma coisa Que um estúdio Poderia executar Por exemplo Poderia estar criando Outras coisas Assim Às vezes A gente quer Quando é diretor de arte A gente não tem Pelo nosso trabalho De direção de arte No dia a dia Ser Uma coisa muito De fazer layout E às vezes Nas agências maiores Você tem até A ajuda do banco de imagem Tem agência que nem tem Então o trabalho do cara Se torna um fé Porque já é difícil Com o banco Já é complicado Tá ligado Imagina sem Você tem que sair Procurando foto free É impensável Tá ligado E até com isso Assim Os caras meio que Ah tem um chutezinho Não sei o que Então Deixa passar E eles Ficam acomodados Tá ligado Passa por cliente O cliente gosta E tal É complicado É complicado pra caramba Aí Zé Qual a dica Que tu daria Para a galera Que se interessar Pelo matte paint Por manipulação De imagem Pós-produção O segredo Para a construção De uma boa imagem Cara Segredo Para a construção De uma boa imagem Por exemplo No caso De matte paint De Viron Mesmo É É você saber Primeiro no meu caso Assim Do realismo É você saber Deixar uma imagem Incrível Deixar uma imagem real Realista Você pegar Várias imagens Tipo assim Que são diferentes Que foram tiradas Por fotógrafos diferentes E tal E fazer Elas tipo Seriam uma só Tá ligado Assim Ser um ambiente só Entendeu E aí Você tem que entrar Num conceito De luz Entendeu Você tem que saber Você tem que entender A luz E aí Quando você tem que entender Ela Você tem que entender Sombra Você tem que entender Cor Você tem que entender Regra de composição Para fazer uma boa imagem Entendeu Você tem que saber São as coisas básicas Assim Interessante Que os mínimos detalhes Importam Assim né Por exemplo Para contar a história Da imagem né Porque Por exemplo Se você cria Você vai criar Um personagem Sim Você tem que dar Uma história A ele Por exemplo Eu fiz um chapolin né Aí eu tenho Que pensar Aquele chapolin Assim O que é que Onde é que ele tava O que é Como é que ele Como é que ele Chegou ali Aquele lugar Como é que O que é que ele vai fazer É como a construção De uma persona É Sujar Tem que sujar A roupa dele Deixar a roupa Limpinha demais Esse tipo de coisa Acho que a mesma coisa Para o Mad Pending Que você tem que Pensar muito No todo Na história Além de pensar Nas coisas técnicas Pensar como Aquela história Foi construída Para você passar Através De uma imagem Para as pessoas Entenderem Através de uma imagem Como é Aquela história Que tu quer contar Exato Então No caso do personagem Você tem que investir Muito em acting No posicionamento Dele Como tu falou O lance de ter Uma coisa suja Sei lá Um rasgadinho São os detalhes Na questão de Environment De Mad Pending Dessas coisas Você tem que Você tem que ser realista A luz tem que bater Tá ligado Não dá para você pegar Uma foto Com um tipo de luz Pegar outra foto Com outro tipo de luz E querer que essas duas Casem Tá ligado Dificilmente vai Vai rolar Não vai dar certo Teve até um comentário Aqui no chat De X Que ele falou Luz e sombra É tudo A gente for parar Assim para ver Luz e sombra Você pode botar Fazer uma bolinha Só no meio do nada Para ficar realista Tem que ter uma boa iluminação Você tem que aprender A fazer a luz Tipo no Mad Pending Tem muito lance De ter um ponto De iluminação Sei lá Que aqui é São coisas abertas Você tem o céu Basicamente E o sol Que são as suas fontes De luz De uma foto Como seja a noite E você tem que saber Por exemplo Meio dia O sol está Estalando Se o céu Se o céu estiver limpo Sua sombra Vai ser dura Tá ligado E vai ser longa Esticada Se o céu estiver Tem muitos fatores Assim de posição de sol De questão de nuvem De horário Entendeu É interessante Porque a pessoa Tem que estudar A própria natureza Mesmo Você tem que entender Como funciona a natureza Se você transmitir Aquilo Na imagem Tudo isso É questão De observação Tá ligado É tudo Fala Tem uma pergunta De Chris Ele perguntando Se a gente Se está vindo Algum software A gente já estava Em algum software Que vai bater De frente Com o Photoshop Rapaz Tem uma Affinity Photo Que a galera Fala Mas assim Ele tem um preço Muito melhor Do que o Photoshop Acho que você Paga só uma vez Para ter o Affinity Mas assim Eu não Tipo Eu aprendi já As ferramentas Do Photoshop E eu sei Que cada uma faz Provavelmente No Affinity Eu acho Que deve ter Que deve ter As mesmas ferramentas Mas é uma questão De tipo Eu já uso Há tanto tempo Eu já sei fazer A maioria das coisas Já há tanto tempo Que assim Para mim O Photoshop É indispensável E assim É único Saca Mas eu conheço O Affinity Que os programas Da Affinity Eles estão aí Para tentar Tentar uma vaguinha Nesse mercado Tentar pegar Algum pedaço Desse mercado De imagem De arte digital Eu acho que Bater de frente Vai ser difícil Assim É como É como Por exemplo O Blender O Blender Hoje Ele está fazendo O Blender É um case É um case De sucesso Mas por exemplo O Blender Você consegue fazer Uma ação 2D Tem o Great Spence Hoje Que está Uma ferramenta Muito poderosa Assim Mas eu ainda Acho que Não vai conseguir Por enquanto Agora Num momento Não vai conseguir Bater de frente Com o After Effects Com o Adobe Unlating Entendeu Que Já está Bem mais consolidado Nesse quesito Tu fala para a 2D Para a 2D Por exemplo Entendi Meu irmão O Blender É só dar É só dar tempo Para ele Porque ele vai Ele vai dominar tudo Cara Esses dias Esses dias Ontem Eu acho que foi hoje Eu estava olhando Estava olhando Um Eu falei Antes de começar Que estava participando Do Contest Da Medpaint.com E tal E Eles tem Acho que Num grupo Do Medpaint Tem uma postagem Que eles fizeram Recentemente Que eles falam Os softwares Para quem faz Medpaint Tem que saber Tá ligado E aí tem Primeiro Photoshop Depois Em segundo lugar O Maya Que Assim Para quem é artista Do Medpaint Tem que saber Um pouquinho Do Maya Assim Você não vai fazer Modelagens Incríveis Mas é só Para a questão De De blocagem Por exemplo Você quando O software Nuke Que é um software De composição Que é o terceiro Software Para a Medpaint Você coloca Umas bases Em 3D E faz A Você pega a imagem Que você construiu E é como se você Jogasse por cima Para ela Ele dá Aquele efeito De 3D Quando a câmera Vai caminhando Entendeu E você não tem A percepção Que é uma imagem 2D Assim Ela faz Como se fosse Uma dobrinha Entendeu E isso ajuda Muito Na percepção Da pessoa A enganar A pessoa Que aquilo ali É uma imagem 2D E Depois disso Depois desses 3 softwares Básicos Aí eu acho Que o pessoal Na postagem Colocou lá O Blender E falou Que era uma opção Que era free E tal E O legal é Que está todo mundo Usando o Blender Por exemplo Aqui no Brasil Principalmente A Life Farm Por exemplo Que é a Das empresas Que a gente tem mais Assim São as maiores referências Para mim Como para você Os caras usam o Blender Está ligado Na pipeline deles E eu acho Isso muito massa Até outro dia Os caras estavam No cinema 4D Mudo E do nada Quando mudou o Blender Quando saiu Aquele Blender 2.79 Foi por 2.8 Aí o negócio Bombou Aí a parada Mudou Os caras começaram A usar E todo mundo Começou a usar Mais o Blender Então o programa Virou outra coisa Tá ligado Massa Zé Aí outra pergunta Que eu quero te fazer Aqui Como é que tu vê Assim a questão Do mercado Eu não falo Só o mercado Daqui Mas o mercado Geral Para a galera Do Metpending O que é que tu acha Que o mercado Está muito inchado Assim de profissionais Ou tu acha Que tem oportunidade Caraca Eu acho Que tem oportunidade Aqui no Brasil É um pouco diferente Do que acontece Lá na gringa Eu digo isso Por experiência De querer Ir atrás de zoada E ter entrevista Conversar com a galera Por exemplo Eu tive a oportunidade De ter entrevista Com um dos caras Que contrata Lá na Veto Zero Que é o Rick Ramos E ele falou Que Para trabalhar Por exemplo Lá na Veto Para fazer Metpending Você vai usar Só o Photoshop Os caras querem Que você seja Não saiba fazer Não só a questão Do Metpending Mas não após Um personagem 3D Por exemplo Mas ele falou isso Aí Eu tive outra Lá na Rádio Conference Teve um Pessoal da Em PC Faz os filmes aí Foda E o pessoal lá Falou também Metpending Photoshop Photoshop Só que aí O pessoal Da comunidade Do metpending.com Que é um banco de imagem Que é o pessoal Que já trabalhou Em vários estúdios Já fez vários filmes E tal Falam que Tem que saber Nuke Tem que saber Maya Tem que saber Um monte de coisa No Photoshop Tem umas coisas Para júnior Tem umas coisas Para sênior Para nível intermediário Para midi E Assim O mercado é diferente Aqui no Brasil Eu acho que Tem A oportunidade é bem menos Acho que lá fora Tem muito mais oportunidade Só que Ao mesmo tempo É difícil você sair Tá ligado Você tem que saber inglês Você tem que fazer Conversar com os caras em inglês Saber Se expressar em inglês Assim Perfeitamente Entender Você não precisa ser o exímio O cara do Photoshop Tá ligado Assim Os caras falam Para você entrar como júnior Você Assim Tem que saber Claro Tem que saber algumas coisas Mas assim O básico O que você mais Vai fazer É limpeza de foto Entendeu É Tipo Você limpar Elemente Na imagem No plate Que os caras te dão Para limpar E basicamente É isso Os trabalhos De fazer grandes imagens E cenários Você só vai ter Um sênior E olhe lá O negócio é A galera Tem um interesse De É Mas aqui no Brasil Você tem que Aqui no Brasil Por exemplo Medpainting É um Medpainting específico Medpainting Ele é uma coisa específica Aqui no Brasil Qualquer empresa Mesmo que seja Uma empresa de cinema Seja lá Conspiração Ou qualquer outra Eu acho que eles Contratam mais Se você for Uma coisa mais generalista Entendeu Você sabe um pouco De Medpainting Mas no Photoshop Você também sabe Um pouco mais De outra coisa Entendeu De pós-produção De qualquer outra coisa De repop Sei lá E lá fora não Na gringa É Canadá Estados Unidos É O pessoal gosta De uma coisa Para ser especialista É aquilo E pronto Tá ligado Você não vai Fazer outras coisas Seu trabalho É aqui Uma coisa bem específica Zé Aí falando assim Em relação ao mercado Local Assim Mercado local Da gente aqui Tu acha que falta Mais incentivo Assim Da galera Para que surjam Novos artistas Assim Incentivo que eu diga Assim Um curso Ou então Mais workshop Ou então Sei lá Mas 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 a galera Se ajudar Mesmo assim Para A galera Se interessar Mesmo Por 3D Sim Por Medpank Por Ilustração Eu acho Que já Já tem É Tem artistas Aqui já Tem pessoas Que fazem 3D Que tipo Então a gente Nem conhece Tá ligado A gente nem sabe Que imagina Eu acho que tem pessoas Que devem fazer Manipulação de imagem Tem pessoas Que devem fazer isso Falta Ter uma Uma comunidade Para arte digital Daqui Tá ligado Falta Ter um workshop Ah vamos fazer Um workshop De De pós Vamos fazer Um workshop De 3D De math painting De qualquer coisa Tá ligado Falta ter Também a gente Que Quando está batendo Esse papo agora A gente tem uma iniciativa De fazer isso Tá ligado Falta Acho que Isso pode partir Da gente Tá ligado Talvez A gente possa Pensar Vamos fazer Uma coisa Para Estudante De universidade Tá ligado Fazer Pô galera A gente faz isso aqui E tal Esse é o trabalho Assim O mundo não é só isso A gente tem essa coisa aqui Também que você pode fazer E tal Porque muita gente Pode estar perdida Assim Como foi meu caso Tá ligado De que eu estar fazendo As coisas de direção de arte Trabalhando em agência Assim Eu estou mexendo no Photoshop Que é uma coisa que eu gosto Mas eu não estou fazendo aquilo Que eu realmente Sinto vontade de fazer Tá ligado Pode ter muita gente Com essa veia Artística Que está Sentindo meio perdido Meio refém Do meio Que ela vive E talvez Precisa dessa ajuda Tá ligado Eu acho que Também A galera Assim Quem tem condições Lógico Se fosse assim Para ir para um evento Como Um Unhide conference Um Pixel show Porque Minha mente abriu muito Quando eu fui Para o pixel show Sabe que Eu vi muito Artista lá Vi estúdio Assim De 3D E me interessei Muito por aqui Naquela A partir dali Entendeu Eu acho que Falou muito Isso da galera A minha Na minha Na minha Rádio Eu nunca fui para nenhum evento Assim A arte digital Meu primeiro foi A rádio conference Que foi a primeira Rádio conference E bicho Assim Foi um Explodiu Tá ligado Eu não queria Eu queria Depois do primeiro dia Eu já queria Voltar para casa Abrir o photoshop E Pensar em Produzir Tá ligado A meta da pessoa Faz isso Eu acho É Você Você entra em contato Com um artista Você vê palestras De pessoas Fodas Tá ligado Você Eu Por exemplo Assim Parece até meio bobo Mas assim Tem a Globo A Globo é a nossa Maior rede de comunicação Aqui do Brasil E Eu não sabia Que lá os caras Tinham Assim Ele Pode ser Que No meu Subconsciente Eu sabia disso Mas quando eu conheci O que era O setor De De VFX Da Globo Eu fiquei assim Caramba velho Os caras são Muito bons Assim Porque teve Nessa rádio agora Do ano passado Foi uma mulher Da Globo Que ela é diretora Lá da galera De VFX Eu fiquei impressionado Foi a parada Do evento Que eu fiquei mais Impressionado Com ela Do que ela falou Da história De como era Antigamente E tal E como Começou os efeitos Visuais Aqui no Brasil E o que a Globo Faz E tal E que eles Têm setores Para isso Entendeu E a Globo Está investindo Muito Nessa área Porque você Pegar De um centro Para cá Por exemplo As novelas Teve uma novela Recente Que eles fizeram Um trabalho De composição Eu achei Fantástico Então Novela Eles fizeram Uma cena De uma novela Do ano passado Que Essa novela Teve um capotamento De um carro Filmando essas cenas E os caras Mostrando como foi feito Pronto Foi essa Que eu vi Então Outra coisa Fiquei assim Caramba Parece ter sido Um trabalho Que foi feito Fora Por estúdios E eu não sabia Que tinha um Um sistema Um estúdio De VFX Tão poderoso Lá Os caras E realmente Eles estão investindo Agora muito Nesse também Por causa das séries Também Estão fazendo Muitas séries Eles têm Aquele Globo Play Que é Muito massa E aí nesse Globo Play Tem a questão das séries Tem as novelas Tem as coisas Então os caras Estão investindo Muito nisso aí E o Globo Play É conteúdo bom Tá ligado E é oportunidade Para quem é artista Sabe trabalhar Massa É muita coisa É muita coisa Muita coisa boa Sabe Mas é Como é que está sendo Esse período De isolamento De pandemia Com o prato Assim Quando tu está Achei que o mercado Deu uma parada Assim As coisas Deram uma Então Deu uma freada Assim Do mercado Assim Principalmente De publicidade Deu uma freada O último job Que eu fiz Foi um frela Foi recente Foi para Pernambuco Foi para Pernambuco Foi para um shopping De Pernambuco Foi fazer um cartelado Sabe Deu trabalho Foi bem Trabalhoso Que era uma coisa Que eu não fazia Faz tempo Mas Assim Foi No fim Deu trabalho Mas era algo simples Tá ligado Massa E nesse trampo Para você ver Nesse trampo Uma galera lá De Pernambuco É outro nível Assim De questão do pensamento Eu tive que fazer Uma parada em 3D Tá ligado A gente pensou Numa ideia Que no começo A gente não orçou Foi um erro nosso Se não orçou o 3D E os caras também Não falaram em 3D E tal E aí no meio do processo A gente teve que fazer Uma parada lá em 3D E aí eu tive que fazer Eu não fiz a modelagem A gente comprou um modelo Só que eu tive que fazer O shader Porque Só vinha o modelo Aí eu tive que fazer O shader E outro amigo meu Que trabalha com Com um vídeo Que é o Beryl Um cara muito bom Ele teve que fazer A animação Da parada E ele não é Um animador 3D Sabe Ele é um animador De 2D De after E tal E ele teve que aprender Cara Foi uma loucura Foram 3 dias Insano Sexta, sábado e domingo Pra mim Pra ele Foi muito doido Mas foi o que eu fiz Foi com o pessoal De Pernambuco Era uma Uma empresa Que acho que Nem se tinha agência Porque a gente Foi contatado Por uma produtora E foi Como se fosse Um jogo do dia Mas foi preciso A gente fazer Uma coisa em 3D Tá ligado E isso me faz pensar Porque aqui a galera Também não Não pensa nisso Tá ligado Assim Não tem essa necessidade Sabe O que que tá faltando Assim Pra Pra galera Sentir a necessidade De contatar Artista 3D Artista de manipulação De imagens Pra produção Tá ligado O que que falta E Até Tem uma galera Tem uma galera Que Que tem muita dúvida Em relação a isso Assim Questão Portfólio Sabe Em relação a você Trabalho Porque por exemplo Tu falou Que eu fiz um trabalho Pra Recife E Eu me lembro Que eu fiz um trabalho Receto Pra uma agência De lá também E Você vê como é interessante A questão do portfólio Você investir nisso Assim De Usar um Behance Usar suas redes sociais Pra divulgar Sim Porque A galera Acaba ali vendo Vendo o seu trabalho Lá E Acaba se interessando E procurando Você acha que Ninguém tá vendo Mas ali Você tá no vitrinho Ali Sim A dica que você daria Assim Em relação a Portfólio Pra galera Seria qual Meu irmão Não tenha medo De mostrar o que você faz Tá ligado Muita gente Tem Tem medo De assim De fazer O que eu faço No dia a dia É post Tá ligado Mas pô Pega uma semana Pega o post mais legal Que tu fez Da semana Com design Sei lá O post mais legal Que eu fiz na semana E coloca ali Tá ligado Bota ali Posta Ou então Bota no stories No instagram Tá ligado Se divulga Entendeu Você não tem vergonha De dizer Ah foi eu que fiz aquilo ali Pode ser um trabalho Assim que Pode ser considerado feio Pode ser um trabalho Assim que você Talvez assim Nem goste Mas você divulga Eu fiz Porque isso Isso mostra Para as pessoas O que você está fazendo E por exemplo Fala Até para questionar Assim Se a galera Tem dúvida Em relação A qualidade do seu trabalho Como é que está Eu acho que tem grupos Em facebook Muitos grupos Assim que a galera Você ajuda O grupo da rádio Por exemplo Você posta lá A galera Dá muito feedback E é muito importante Eu acho isso A gente poderia Assim Ajudar A galera Juntar a galera Aqui do mercado E fazer um Sei lá Um grupo Em algum Em algum outro local Sei lá Talvez discord Ou facebook Mesmo Não sei Da galera Da Paraíba Que sabe Que eu acho Que A gente se conhece O pessoal é amigo Mas as vezes Assim Está todo mundo Muito distante Tá ligado Porque as vezes Um diretor Amigo nosso Pode assim Pensar Eu tenho uma ideia Para fazer tal coisa Pô Tem Matheus ali Que faz um 3G Tem Isaac Que faz uma Pós Tente alguma coisa assim Pensar num projeto Que eu vou juntar Esses caras Tá ligado Eu acho que Falta isso também Entendeu De juntar mesmo Esse pessoal Sabe Do cara chegar Do diretor de arte Chegar O dono da agência Eu preciso Eu preciso disso aqui Desses caras Para fazer Esse tipo de trabalho Por isso E se ativa Entendeu Nossa Demais Aí só Uma última pergunta Para tu Para quem Se interessa Por o Metpank Por Essa área De Photoshop De Construção de imagem Tu Quais os canais Que tu indica Mais assim Escola Livro Canal no Youtube O que tu indicaria Mais assim Para a galera Procurar Eu vou falar Livro é muito bom Eu vou falar Daqui a pouco Mas primeiro Eu vou falar De escola Primeiro lugar Unhide School Assim Você Não tem outra Vá para Unhide Vai lá Tem tudo Tem ilustração 3D Pós-produção Tem Matte Painting Tem um pouco De tudo Vai na Unhide School No site dele É barato Tá ligado Acho que é 40 reais por mês Não é nada Para o que você aprende Tá ligado Você tem Não é nada Tem os contextos Da Unhide Também Participa Vai lá E faz uma peça Mesmo que você ache Que tá ruim a peça Mostra lá O que você faz Torna daquilo um hábito Vou participar Desse context Com um hábito Mesmo que você Não tenha Por exemplo Esse de agora Que vai ser Pro japonês E tal Anime, mangá Eu vou participar Mas eu não tenho Pegada de ilustrador Mas eu vou participar Do meu jeito Entendeu Porque eu quero Eu quero o meu nome ali Eu quero que a galera Veja que eu tô participando Eu quero que a galera Me conheça Eu quero fazer Um trabalho legal E quando você Participa desses contextos Você evolui Você aprende Alguma coisa nova Você faz alguma coisa Diferente Então você arrisca Obrigado Aí tem a Red School Tem outra escola Assim que Quem quiser Uma alternativa Assim É a Schoolismo Schoolismo.com Que Tem coisas mais Do básico Entendeu Conceito de arte Ilustração digital Aí eu fiz um curso deles Environment Design Com o Nathan Fuchs Que é um cara Que fazia trabalho Pra Disney E tal E meu irmão Assim É um curso Extremamente completo E é absurdo Tá ligado Absurdo O que tem de informação É outro que eu indico Assim E aí Eu acho que tem Tem outras escolas também Tem Agnomo Tem Tem outras coisas aí Que você pode Pode achar Mas esses Assim são os principais São os que eu mais gosto São os que eu utilizei E que eu recomendo E qual livro Assim te indicaria Pra galera Então O livro Assim pra galera O primeiro É o Color and Light Do James Gourney Que é um artista De realismo E assim Esse é o principal Pra você aprender Luz 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 Cor Volume Mabra Etc Outro livro Que eu tenho Aqui também Comigo Que é importantíssimo Pra quem quer fazer Manipulação Pra quem quer fazer Night painting Eu acho que até Pra quem quer fazer TGD também É sobre perspectiva Que é o Perspective May Deasy Eu não sei quem é o autor Mas o nome é esse Perspective May Deasy Tem no Amazon É até barato Nesse livro É um livro Que tem Muito exemplo prático E muito exercício Tá ligado Pra você fazer É um livro Assim Sensacional E barato Outro bom Assim que eu tenho Que eu comprei recentemente Que eu tô ainda No meio do livro Mas eu tô achando Excepcional É o Acho que eu até salvei O nome dele aqui Deixa eu dar uma olhada O Light for Visual Art Tá ligado Que eu comprei agora É sensacional Ele ensina muito bem Como você fazer Iluminação Em cada tipo de cenário Tá ligado Em cenário De Sei lá O pôr do sol Como a sombra vai ficar Ele é bem Didático É muito bom Muito bom E por último Assim Quem quiser Uma coisa do Matt Pente Mesmo Uma coisa bem direcionada E esse livro é bem caro Infelizmente eu não tenho Mas eu vou recomendar Porque já Já foi recomendado Por Muitas pessoas Muitos caras bons Assim Que é o The Invisible Art É um livro Que no Amazon Está agora Novecentos e pouco Um livro usado E capadora E um novo Está por mil E alguma coisa Assim É um valor absurdo Assim É Mas quem tiver condições É um livro Excepcional Pelo que me foi falado E pelo que eu vi Muito massa Zé Um artista Que te inspira Assim Tu curte muito O trabalho dele Indicaria para a galera Ah velho Não tem só um Não tem vários Assim Tem que falar vários Não posso falar só um O primeiro Assim Que é o cara Que eu mais Olho Assim Que sempre me inspira Eu acho O cara Genial É o Milton Menezes Lice Farm Não tem Para não ver Depois dele Assim Tem um cara Que assim O curso O curso dele Que eu fiz Me ajudou muito Que é o Jack Usfot O cara Fez um curso De O curso que ele fez De matte painting Para publicidade Algo do tipo Eu comprei esse curso Foi quando eu estava Trabalhando em agência Quando eu terminei As aulas Eu fiquei assim Caramba Fiquei assim Estada de choque Sabe assim Com o que eu aprendi Com o que eu vi Falei assim Caramba Matte painting Era muito mais fácil Do que eu Pensava Porque eu criei um monstro Assim Quando eu falei Quando eu estava estudando E eu ouvia esse nome Pela primeira vez Eu fiz coisas no youtube E eu vi uns caras Fazendo aqueles Speed art e tal E aí eu criei um monstro Na minha cabeça Era algo que eu nunca Ia conseguir fazer E aí quando eu vi O curso do cara Para mim foi Sensacional E aí tem dois artistas Que fazem matte painting Bem específico mesmo É Rafael Falcone Que o cara é foda Para mim ele é Excepcional Fora da curva A Adriana Cardoso Também Que acabou de sair Um curso dela Na Unride Assim Que pra mim Ela é Muito, muito boa E ela Ela mexe no look Também Então ela faz Aquele matte painting Que rola nas gringas Entendeu? Aí tem uns caras gringos Assim Que eu Que eu curto Eu vou citar três nomes Um É Rafael Lacoste O cara Um dos diretores De assassin's creed Eu fui pra falar Isso dele O cara é Genial Uma das grandes referências Aí o outro Pra matte painting Que é um cara já Antigo no cenário É Steven Corman Que ele Já foi da ILM E tal Um dos grandes E tem outro cara Também que é muito bom Que é o Deixa eu me fugir O nome dele agora O Mike Johnson Massa Ele trabalha na Na Blur Studio Assim Que é um dos maiores estudos De CG Tá ligado? Esse cara Pra mim é um cara Perfeito Trabalho Magnífico E é um cara Outra coisa que se arrisca Que faz um trompo Assim de estudo E posta Tá ligado? Ele fez um estudo Assim Que eu Eu vi uma imagem dele Que eu não achei tão legal Mas o cara foi lá E postou Tá ligado? Aí uma semana depois Ele posta uma imagem incrível Que foi outro estudo Que ele fez Caramba, velho O cara tá Arrebentou nessa aí Na outra nem tanto Mas o cara tá postando Sabe? O cara estuda Faz o estudo dele E posta Bota no Facebook Bota no Artstation Bota em tudo que é lugar Ele não tá nem aí Se a galera tá achando bom Se tá achando ruim Ele tá botando A cara dilatável Sabe? Muito bom Acho que era incrível É Eu queria te agradecer Por ter aceitado o convite De participar da live Certo Pra mim Tu tinha que ser o primeiro Porque Tu tá Muito voltado Pra essa questão de Tem tudo a ver Com o Ludus Assim, sabe? A proposta Em relação A pós-produção A Criação de imagem Mesmo Assim É o que eu gostei de fazer E eu queria Eu queria agradecer Mesmo assim Pela Por tu ter Participado da live Com a gente Assim Você ter sido o pioneiro Aqui do Talk Ludus Claro, meu irmão E Eu queria Agradecer a oportunidade Dar seus agradecimentos Aí Suas considerações finais Beleza Então Considerações finais Aqui Que eu tenho Assim Eu queria agradecer A oportunidade De estar Assim Estar sendo divulgada Pelo Ludus E tal Para o pessoal Do seu networking Me conhecer também Conhecer o que eu faço O que eu trabalho Quer dizer Olhar meu portfólio Entra lá no meu perfil Eu queria falar Pra galera Também Essa coisa de Meu irmão O que você estiver fazendo Assim Que for arte Assim vai Posta assim Pra galera ver Precisa nem explicar muito O que é que você tá fazendo Tá ligado? Assim Posta em social media Pela Posta Vai dar a cara a tapa Tá ligado? Que isso aí Ajuda muito E procura Feedback Sabe? Teve um Diretor de arte Que é Moisés Nosso amigo, né? Ele Ele me procurou Pra dar um feedback No portfólio dele Ele fala Zé velho Dá uma ajuda aqui E tal Pro portfólio Eu tirei Acho que Passei mais de uma hora Falando assim Entrei no portfólio dele Eu vi cada coisa Que ele Que tava lá Que tava certo Que tava Na minha percepção Errada Assim Que eu tava achando Que tava melhorado Falei tudo pra ele Vai Tipo assim Deixa eu levar As críticas Assim como Algo pra melhorar Assim Aceitar feedback Não aceitar feedback dele Foi muito bom Sabe? O cara assim Todo dia tá evoluindo E É um exemplo assim Um cara local Que tá postando Trabalho sempre Saca? Massa E é isso Muito bom Dei a cara a tapa Muito bom Queria agradecer A galera Que ficou Até o final Aí A minha esposa Maria Priscila Tá aí Ficou assistindo A live Nem sendo No centro da área Dela Mas É isso É isso Eu já queria Aproveitar o espaço Pra anunciar A próxima live Que vai ser Na quinta-feira Também A gente Eu já fechei Com um amigo Também Com o Carl Max Ele vai falar Sobre design Sobre branding Sobre ilustração Quinta-feira Gostei do nome Já fica o convite Aí Não é o filósofo Não Mas é É o dinossauro Daqui da É um cara É um cara bom Tô ligado Eu sei quem é Com esse trabalho dele É um cara bom Eu vou estar presente Com certeza Eu ia assistir Nesse papo de vocês Muito bom Pois valeu Viu Zé Obrigado Valeu meu irmão Encerra essa live aí Que eu não sei Como eu saio Aqui agora Pode deixar com esse arquivo Valeu Valeu bro Valeu galera